Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e teu cajado me consola. Bom dia, galera, povo abençoado, lavado e remido, preparado e ungido, prontos para morar nos céus. Ô povo, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está no controle de nossas vidas, creio que hoje é um dia de conquista e vitória, creio que o Senhor vai nos dar o de melhor, porque o celeiro de Deus está abastecido, repleto de bênçãos, e Ele vai derramar sobre nós nesta madrugada. Eu creio que Deus está no controle de nossas vidas, eu creio que Deus nos ama, por isso Ele tem nos concedido esse privilégio, essas oportunidades, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Bom dia, Carol Melo, é a Camelo, né? Bom dia, Camelo, que está conectada para orar com o vovô e está aqui do meu lado. Bom dia, Lourdes Cardoso. Ô glória! Quem mais que já está chegando ali para orar comigo? Amigo, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu creio muito na graça divina e no poder de Deus, no poder da oração, queridos. Bom dia, nossa irmã! Quem está ali? É a Débora Rana. Bom dia, Débora! Ô glória! Quem mais que já chegou por cá para orar comigo? Glória a Deus! A minha irmã Tereza. Oi Tereza, tudo bem contigo aí, minha linda? Que Deus te abençoe, te proteja, que Deus te guarde. Que a tua família seja abençoada. Que nós sejamos abençoados nessa madrugada. Porque o Senhor tem algo forte, extraordinário para nos oferecer. Chegou mais uma pessoa ali. Quem é? Opa! A José Vilma já está conectada. Mas tem uma pessoa ali que eu não sei quem é. Pela foto... Opa! É a Bianquinha, rapaz! Oi Bianca, minha linda! Vovô te ama, minha linda! Que menina linda e abençoada! Bom dia, Marineide! Glória a Deus! Que povo lindo, né? Eu estou assim ansioso, meu coração está batendo mais assim acelerado. Porque está chegando o dia 1º de julho. Onde nós vamos nos reunir para mais uma vez oferecer a nossa gratidão a Deus. Por mais uma conquista, né? Por mais um ano juntos orando. E nessa ocasião que nós vamos estar comemorando a milésima live. Vai ser forte, vai ser top. E eu creio muito na graça divina. Eu creio que vai ser uma bênção para as nossas vidas. E você não pode faltar. Hoje é terça-feira, falta o quê? Falta quarta, quinta, sexta e já é. Então, falta quatro dias, na verdade. Porque hoje o dia está começando. E já vamos chegar no dia de nós servirmos a Deus e adorarmos a Deus juntos. Olha que maravilha. Que privilégio, que honra que o Senhor nos dá para estarmos juntos. Lembrando que o pastor Felício, vai estar pregando a palavra de Deus e com certeza vai ser uma bênção. Vai ser muito maravilhoso. Então, você não pode esquecer que sábado agora nós temos o compromisso com Deus. na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, na Rua Franklin Leal, 578, no Jardim Humuarama, Arassatuba, São Paulo. É Felício mesmo. A José Vilma já botou lá. Ô, José Vilma, como que é difícil a gente ficar velho, né? A gente fica velho e fica esquecido. Some da mente, some da cabeça. Ô, meu Deus do céu. Bom dia, Marli Souza. Marli, esperamos você no sábado, viu? Com as suas filhas para adorar a Deus junto com a gente ali, que vai ser maravilhoso. Então, vocês convidem mais pessoas aí. Ajude a divulgar esse culto que vai ser uma bênção para as nossas vidas. E que Deus vai nos dar a graça, a honra, o privilégio de juntos estarmos adorando o nome dele. Deixa eu ler aqui o nome que está no caderno, para quem nós devemos orar. Eu quero justificar aqui a ausência visual aí da minha esposa, da nossa irmã Lia, porque o celular dela teve jeito... Não, descambou e deu pau. Ela disse que o celular dela estava morrendo e morreu. Então, ela não está aqui presencial na live, mas está orando com a gente. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Bom, vamos lá. Nós vamos orar para Brunielli, para Vitória, para Gabriela, para o Leonardo, para o Igor, para a Emily. Para o Maurício, para a Sueli, para a Dagmar, para o Davi, Emanuel, para o Pastor Douglas, para o Jesus. Rodrigo dos Santos, para o José, para a Meire, para a Daiane, para a Zefinha, para a Yasmin, para a Ducarmo, para o Antônio, para a Aparecida, para o Pracidão. Oh, meu capitão, bom dia! A Giovanna acaba de chegar. Que Deus abençoe. A Renata, minha filha, também está conectada. O Antônio, que está do Anderson, Juca, também já está na live. Que bênção, né? Bom, vamos lá. Vamos orar para a Cláudia, para o Joaquim, para a Dália, para o Pastor Jaime, para a Mara. O Pastor Jaime está por ali, eu não vi, não. Para a Mara. Nós vamos orar para o Paulo, para a Isabelle, para a Vanessa, para o Pastor de Olindo, para a Maria Raimunda. Nós vamos orar para a Caroline, para a Rebeca, para a Heloísa, para a Manuela, para o Miguel, para o Eduardo, para a Vitória Castilho, para a Sara, para a Bianca, para a Beatriz, para a Isis, para a Yasmin, para o Rian, para o Raniel, para o Pedro, para a Yasmin, para a Helena, para a Duda, para a Ana Laura, para o Pedrinho, para a Ilza, para a Vanessa, para a Isabela, para a Jana, para a Luciene. Luciene. E vamos orar também para a Michele. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida dessas pessoas. E com certeza, elas vão ser visitadas pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu ler aqui, queridos. Um texto bíblico aqui, para nós meditarmos um minutinho. Diz assim, no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. Responderam, Cedrag, Mesaque e Abidinego. E disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoramos a tua estátua de ouro que levantaste. Não serviremos os nossos deuses e nem a estátua de ouro que vós levantaste. Bom dia, Heloísa. Queridos, tem aqui uma passagem que me chama muita atenção e que eu gostaria muito de compartilhar com vocês o que Deus coloca no meu coração através dessa leitura. A palavra de Deus todos conhecem e diz que aqueles jovens que foram trazidos, cativos, para o palácio do Nabucodonosor e por ser obediente a Deus e ter uma vida estável, uma vida diferente, uma vida abençoada, se destacaram. E o Senhor abençoava eles todos os dias e eles começaram a crescer dentro do palácio. Chamando a atenção dos demais que trabalhavam ali, que causou neles um grande ciúme, uma inveja muito grande. E eles procuravam tirar a vida desses rapazes hebreus, porque eles estavam tomando a posição daqueles que trabalhavam há muito tempo no palácio. E todos sabem a história, né? E eles foram lá, convenceram o Nabucodonosor para levantar uma estátua de ouro da sua imagem e que todos, quando ouvissem o som do instrumento tocando, deveriam se curvar diante daquela imagem, daquela estátua e adorar aquela imagem que o rei tinha mandado fabricar. Mas acontece que Cedraque, Mesaque e Abidinego não se curvaram diante daquela imagem. E logo, chegou ao conhecimento do rei que eles desobedeceram o decreto. E o rei mandou que os trouxesse a sua presença e deu a eles outra chance. Vou mandar tocar novamente os instrumentos. E se vocês não se curvaram diante da imagem, da estátua, serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem vai poder livrá-los de minha mão? Aí eles responderam onde eu li. Mas nem precisamos te responder isso, ó rei. Mas de uma coisa tenha certeza. O Deus que nós servimos é que vai nos livrar da estrada ou do fogo e das suas mãos. O que me chama a atenção é a confiança daqueles jovens. É a certeza de que nada aconteceria com eles. E mesmo que eles morressem, eles estavam morrendo por uma causa nobre, pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Deixa eu colocar aqui uma frase da minha criação pra você colocar no seu coração e não esquecer nunca mais. É melhor morrer com Cristo do que viver com o demônio. Foi o que aqueles jovens escolheram naquele momento. Nós preferimos morrer com Cristo do que se curvar diante da tua imagem. Do que nos prostarmos diante de idolatria de pecarmos contra o nosso Deus traindo dele a confiança que ele depositou em nós. Então nós preferimos a fornalha de fogo ardente. É o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês porque muitos nos dias de hoje tem se curvado diante de imagem por poucas coisas tem obedecido a ordem do inimigo vão pra igreja mas ir reprostrado diante de idolatria de coisas superfas aceitando manjares que o diabo oferece coisas tão insignificantes e não percebe que estão deixando de servir a um Deus verdadeiro pra servir o inimigo obedecendo as ordens do inimigo quantas coisas o diabo tem oferecido nos dias de hoje e muitas pessoas tem caído tem aceitado tem se curvado achando que não tem problema que não tem nada que não tem problema não é uma coisinha só ah não ouvir música do mundo aquela música profana de letras imundas não tem nada não é não estou fazendo nada só estou ouvindo a palavra de Deus a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores então se você quer que Deus habita na tua vida na tua casa no teu lar toque louvor o dia inteiro ouça louvor canta louvor adore ao Senhor não se curve diante de decretos do diabo não venda sua alma para o inimigo por pouca coisa vou repetir a frase que eu criei é melhor morrer com Cristo do que viver com Satanás do que viver com o diabo aqueles jovens escolheram viver é morrer com Cristo mas Deus teve a misericórdia deles e eles saíram ilesos daquele fogo para que o povo entendesse que Deus é poderoso que o Deus que nós servimos é real que o Deus que nós servimos é fiel quantas pessoas que às vezes está pronto para ir na igreja e de repente aparece uma pessoa e convida ou então atrapalha aquela pessoa de ir para a igreja ou convida para ir para outro lugar e acaba levando a pessoa para lugares que não agrada aos olhos de Deus quantas pessoas que está vendendo Jesus por menos de 30 moedas de prata quantas pessoas estão trocando Jesus por coisas insignificativas e diz nada a ver não tem problema não isso não é pecado como não é pecado o diabo começa oferecendo aquelas coisas bem assim pequenininhas que parece que não tem nada a ver como diz o ditado que parece que não vai acontecer nada que parece que isso aqui não tem problema não e de repente a pessoa se vê atolada no lamassal do pecado conforme diz a bíblia volta a comer o vômito então nós precisamos ter muito cuidado o diabo ele monta decreto ele faz as leis o diabo inventa as artimanhas armam laços joga ciladas e será que você tem analisado o que é que o diabo está lhe oferecendo ou você tem agarrado acatado com as duas mãos Jesus diz sede santo santo que eu também sou santo como eu sou santo então cabe a nós queridos rejeitar os decretos satânicos se precisar morrermos que morramos com Cristo não troque a sua vida de estar com Cristo na eternidade do que passar a eternidade com o diabo faça como aqueles três jovens nós nem precisamos de responder ó rei mas o Deus que nós servimos vai nos livrar das tuas mãos e daquele fogo quando você tem uma confiança plena uma confiança uma certeza pode ter certeza que Deus vai te honrar não fique em dúvida não duvida do poder de Deus não duvida da ação do Espírito Santo não duvida da graça de Jesus Cristo porque eles são fiéis e quando eles prometem eles cumprem às vezes as pessoas pensam mas está tão demorado é porque não chegou o tempo certo para Deus te abençoar mas pode ter certeza que vai chegar não desista não pare no meio do caminho não pare de clamar lembra do testemunho que eu dei da minha saudosa filha cantora Janimárcio que profetizou a compra de uma casa há 18 anos atrás e foi acontecer nesse ano de 2023 que ela nem está mais aqui entre nós mas que Deus honrou a profecia dela que Deus honrou o pedido dela que Deus honrou a oração dela ele honrou não importa que demorou 18 anos não importa que o seu vai demorar 20 ou seja que possa acontecer agora hoje o importante é que se nós confiarmos em Deus ele vai honrar a nossa fé quando você coloca no teu coração um desejo e não desiste desses sonhos para ter certeza Deus vai ajudar você a realizar eu já dei o testemunho da minha vida dos sonhos que eu tinha e Deus realizou olha Deus me fez atravessar o oceano e lá na Europa lá na Ásia pra realizar um sonho meu que era conhecer o mar assim bem de perto e ele me deu esse privilégio me levou lá no mar da Galiléia no mar morto no mar vermelho e eu não tinha condições financeiras pra essa viagem mas Deus trabalhou de uma forma tão especial já deu testemunho né não gastei um centavo da igreja não peguei sequer um real pra dizer olha eu vou pegar um real da igreja pra me levar pra dar de oferta lá não Deus me honrou porque eu acreditava no poder de Deus eu acredito no poder de Deus e eu determinava eu quero conhecer a terra que Jesus pisou eu tenho certeza que um dia o Senhor vai me levar lá deixa eu dar um testemunho bem rapidinho e nós já vamos orar enquanto isso você coloca o seu copo com água peça de roupa fotografia os documentos e a chave eu tinha outro desejo também há muitos anos atrás quando eu comecei a cantar com o irmão da nossa igreja o irmão Toninho e nós formamos ali uma dupla chamada Itael e Itamar e a gente tinha um desejo muito grande de gravar um disco na época aquele discão preto de vinil mas eu não tinha condições de se nascer e ele muito menos ainda mas eu comecei a pedir comecei a orar Senhor nós queremos gravar Senhor eu quero gravar Senhor eu quero um disco Senhor eu quero um disco Senhor eu quero um disco naquela época pra gravar um disco era mesmo o valor pra você comprar um carro zero quilômetro hoje se hoje tivesse as gravadoras que gravavam aquele disco do vinil preto ia cobrar média de 60 a 70 mil reais pra gravar e nós não tínhamos essas condições nós éramos assalariados e eu orei orei pedi 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 quando foi numa vigília da passagem de ano dia 1º de janeiro eu dobrei meu joelho quando estava faltando uns 10 pra meia-noite comecei a orar quando deu meia-noite eu falei senhor eu quero esse disco pra esse ano tem que ser esse ano porque se não for esse ano também não precisa dar mais não olha que audácia olha que atrevimento e orei firme ali se passar desse ano não precisa dar mais não eu quero tem que ser esse ano e pronto acabou é meu pedido é minha oração nessa vigília de passar de ano nós estamos começando o ano agora então o senhor tem 12 meses pra me resolver esse pedido quando foi em junho e eu e o Toninho a missionária Maria Inês e a minha saudosa esposa Anália estávamos estávamos entrando nos estúdios para pôr a voz no nosso disco para gravar o nosso disco Deus é fiel em cumprir com as suas promessas às vezes amado a pessoa fica aqui com aquela intimidade com medo lembra que o Gideon fez Gideon falou senhor o senhor está mandando eu ir para a guerra pois eu vou mas eu vou fazer uma prova primeiro eu vou colocar esse novelo de linha lá fora e ele vai ter que ficar sequinho e ao redor dele vai ter que estar molhado encharcado de sereno quando foi no outro dia de manhã ele foi lá a terra toda molhada e o novelo seco ele falou ó senhor agora eu vou fazer diferente eu vou colocar o novelo de novo o senhor vai molhar o novelo todinho e a terra vai ficar seca ao redor e colocou e Deus fez de a forma que ele tinha determinado então você não precisa ter medo de pedir para Deus não ele é teu pai ele ama os filhos mas a gente mas a gente fica acanhada eu nem sei se eu mereço eu nem sei se eu a não sei pedir eu não sei orar toma uma atitude de cristão toma uma atitude de filho de Deus e vai falar com seu pai não é para você desrespeitar não é para você dar ordem e falar assim ó aqui quem manda aqui sou eu não é ele que manda mas você pode exigir dele e ele vai te ouvir e vai te responder porque Deus não gosta de covarde lembra lá do próprio Gideão ó manda os covardes voltar para trás voltaram quase todos o exército misericórdia tinha mais covarde ali do que pessoas valorosas e a palavra de Deus diz que Deus não gosta não aceita covardes vamos orar queridos oi Tiva bom dia meu cunhado lá da cidade de Crato como é que você está como é que está a família como é que está a benda como é que está o pessoal do sítio Santa Rosa que Deus abençoe vocês aí Tiva glória a Deus que o dia de vocês seja de bênção Joélia bom dia Heloísa bom dia bom dia Ivanilde eita povo abençoado bom dia Anderson quem mais que está aqui a minha mãe eu vi ali que Deus abençoe bom dia já falei bom dia para José Vilma glória a Deus que Deus abençoe as nossas vidas Tiva vai botando vai plantando feijão catador que em outubro eu chego aí para mim fazer uns baião de dois aí pode plantar que dá tempo glória a Deus que Deus abençoe o Tiva meu cunhado a Franci está conectada oi Franci bom dia bom dia minha linda um bom dia para o Carlos sábado agora falta quatro dias todos vocês já sabem que sábado nós temos um encontro com Deus do nosso encontro da madrugada com Deus todos já sabem o regulamento todos sabem o horário então eu conto com todos vocês para juntos nós adorarmos a Deus vai ser lindo vai ser top e Deus vai nos abençoar amém bom vamos lá vamos orar soberano e eterno Deus Pai de graça poder de misericórdia tu és um Deus tão maravilhoso tão lindo e nós te servimos e adoramos porque nós cremos na tua promessa e na tua palavra que só existe o Senhor como Deus que só existe o teu filho Jesus Cristo e o Espírito Santo os demais que se apresentam são deuses com letra minúscula não são verdadeiros não tem poder e não faz milagres que o Senhor nessa madrugada olhe em direção a cada pessoa que está conectada tem pessoas que está precisando de milagres de cura de bênção tem pessoas que está intercedendo pela família pelos parentes pelos amigos tem pessoas enfermas Senhor no hospital no pronto-socorro tem pessoa que está enferma Senhor nas casas precisando meu Deus de um milagre de uma cura que só o Senhor pode e tem poder para realizar em nome de Jesus eu profetizo nesse momento a cura sobre cada irmã e cada irmã e cada criança que nesse momento está precisando da tua ajuda e peço a proteção para esses que estão saudáveis com saúde que o Senhor arranca todo o mal que possa estar no nosso meio eu repreendo desde o alto da cabeça as plantas dos pés todo tipo de enfermidade enfermidade que possa estar no couro cabeludo na vista nos ouvidos nas narinas na boca nos dentes nos lábios na língua no esôfago no estômago enfermidade que possa estar no intestino nos rins no pulmão no coração na vesícula no baço enfermidade que possa estar nos braços nas mãos nas unhas no rosto na pele enfermidade que possa estar na carne nas pernas nos pés nas plantas dos pés no nervo nos ossos na coluna no nervo ciático na pele senhor arranca todo o mal que o senhor coloca a tua graça e a tua cura sobre nós e no nosso meio que cada pessoa que está sendo representada nessa live e seus familiares sejam abençoados protegidos curados que as tuas bênçãos nos alcance que a tua misericórdia dura sobre nós para sempre que o senhor abençoe todos os irmãos e irmãs e crianças que estão orando comigo que o senhor meu Deus cubra com a tua unção com a tua graça infinita com teu amor que haja milagres senhor que nós possamos decidir das nossas vidas meu pai o que é certo o que é bom na nossa vida diante de ti como eu fiz a criei a frase meu Deus e falei no começo da nossa live é melhor morrer com Cristo do que viver com o diabo que o senhor abençoe nossas vidas nos dias de hoje a nossa família o nosso lar os celeiros de cada um de nós os salários o teto que nos abriga que o senhor abençoe meu Deus este dia que o senhor está nos concedendo que o senhor meu Deus seja louvado pelo ar que respiramos e pela tua graça divina faça milagres em nosso meio senhor realiza sonhos tem pessoas meu Deus que está precisando da tua ajuda do teu carinho eu sei que o senhor está orando olhando agora com carinho para essas pessoas eu sei que o senhor está realizando sonhos milagres eu sei meu Deus que o senhor é maravilhoso visita aquelas pessoas que estão enfermas o joaquim o paulo visita meu Deus a gabriele continua abençoando o leonardo visita meu Deus a michele vai manifestando o teu poder de cura a tua graça sobre essas pessoas que toda honra glória louvor e adoração seja a ti senhor que é maravilhoso que é um Deus poderoso que é um Deus magnífico em nome de Jesus ó amado e bendito Deus cubra nos com a tua unção com o teu amor visita meu Deus todas nossas crianças visita meu Deus as nossas irmãs e os nossos irmãos que esse dia seja de paz que o senhor abençoe toda a minha família a minha esposa as minhas filhas meus 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 minha irmã meus sobrinhos meus primos meus 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 cunhados meus meus filhos da madrugada com Deus, que o senhor estenda as tuas mãos sobre todos, que nessa madrugada o senhor esteja liberando agora as bênçãos o poder da cura que cada uma dessas pessoas que tenha fé o suficiente pra receber a tua graça nessa madrugada, que o senhor honra a fé dessas pessoas, que essas pessoas sejam abençoadas que o lar seja abençoado, a família seja abençoada que tudo de bom e de prazer, de alegria aconteça na vida de cada uma dessas pessoas neste dia, senhor em nome de Jesus que o senhor possa estar ungindo esse copo com água consagrando essa peça de roupa essa fotografia, esses documentos as chaves que o senhor possa estar abençoando essas pessoas que a fé dessas pessoas possa atingir o alvo e chegar até o trono e o senhor responda com carinho em nome de Jesus que o teu nome seja glorificado, senhor que Jesus seja entronizado contigo, senhor e que o Espírito Santo também e que ele habite em nós e que Jesus esteja no nosso meio e que o senhor levante do trono pra ordenar as bênçãos pra ordenar aos anjos pra trazer a resposta pra cada pedido em nome de Jesus obrigado, meu Deus obrigado, Jesus amados dia 1º de julho, é sábado agora tá chegando, é o nosso encontro todo mundo lá às 19h amém glória a Deus pastor Felício vai trazer uma mensagem linda do coração de Deus pros nossos corações toma tua água com fé agora acredite aí no poder da cura no poder do milagre no poder da oração e toma tua água com fé graças a Deus mais um dia de vitória e conquista o senhor nos concede e esse dia com certeza vai ser de muitas bênçãos pra todos nós eu profetizo agora sobre a tua vida as copiosas bênçãos dos céus aquilo que você precisa e clamou a Deus nessa madrugada pode ter certeza que Deus já anotou no memorial das suas mentes e já está ordenando os anjos que venham trazer a resposta durma com Deus esse final de noite que Deus proteja espero vocês meia noite e beijo no coração lindo de cada um de vocês amém amém de cada um de vocês Obrigado.